E aí, tudo certo? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo. Tudo, Jair. E com você, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Estamos aí, estudando positivismo a fundo. E percebendo as inconsistências, cujo é o tema da nossa live hoje, certo? Isso, exatamente. Eu acho que vou ter que tirar o fone aqui que está... Está me ouvindo? Tá, vamos ver. Está me ouvindo? Tudo certo? Não, fica baixo. Com o fone estava bem melhor. Fica baixo? É, com o fone estava bom. Boa noite, o Thiago entrou. O Ruiz também. Boa noite, pessoal. Amanda, minha ex-aluna na faculdade também. Boa noite, Amanda. O Ruiz já está online aí? É, o Ruiz está aí já. O Juiz Autodidato. Salve, Ruiz. Beleza? Bom, aproveitando que o pessoal está entrando aí, eu e o professor Carlos, a gente vai fazer uma breve introdução a respeito do tema, do positivismo jurídico, do positivismo científico. Ao decorrer da live, como o nosso tempo está um pouquinho estreito, a gente vai passar algumas informações, argumentos sólidos a respeito dessas duas doutrinas antagônicas, que é o juiz positivismo e o juiz naturalismo, certo? E, professor, você gostaria de fazer algumas considerações iniciais, se apresentar para a gente lê, né? Bom, eu sou o Carlos Xavier, né? Também conhecido como professor Xavier. Eu tenho aí dois canais no YouTube, Direitos em Juridiquês, Teodidatas. No Direitos em Juridiquês eu tenho focado nesse semestre em especial, eu vou focar nesse antagonismo entre positivismo e direito natural, né? Direito positivo e direito natural, justnaturalismo e justpositivismo. E até conversei com o Lucas, essa live vai lá para o meu canal na semana que vem, vai ser o vídeo ali, vai inserir na playlist. E também tenho trabalhado no Teodidatas questões, já mais com o viés da apologética cristã, né? Mas questões que realmente tocam nesse ponto das inconsistências do positivismo, né? Eu estava até refletindo um pouco sobre isso. A gente poderia resumir essa live aqui em uma expressão só, que é contradição, né? E quando a gente começa a entender o positivismo lógico ou positivismo científico, como você colocou na chamada da live, né? Tudo que está em volta do positivismo científico ou positivismo lógico, né? A questão do cientificismo, que você também colocou, ou o naturalismo, o materialismo, né? Todas essas coisas que estão correlacionadas, a gente já consegue perceber de entrada uma contradição. Essa proposta, do ponto de vista intelectual, ela é suicida, né? E aí o positivismo, como ele é, o positivismo jurídico, como ele é uma consequência disso no tempo, então a gente acaba percebendo essa contradição do positivismo jurídico. E aí não tem que ser mais contraditório do que um just positivista no contexto do direito, né? É muito interessante isso. A gente vai poder explorar isso um pouquinho no decorrer da conversa. Isso, e só pegando aí a respeito dos temas que o professor utilizou, Bom, a respeito do cientificismo, a gente vai procurar usar exemplos modernos, contradições do pós-modernismo que está acontecendo agora, certo? E para mostrar realmente as inconsistências, que é essa ideologia que para mim é a pior de todas. Todas são ruins, né? Mas o positivismo em si tem sua característica própria, né? De negação da verdade, certo? A partir do momento que ele coloca uma negação da metafísica ou tratar a parte das ciências humanas como simplesmente uma análise descritiva da ciência, a gente tem uma total inconsistência a respeito dos fatos, certo? E, bom, o Hans Kelsen, ele foi o precursor do positivismo jurídico, que infelizmente é muito abordado nos estudos de dogmática jurídica nas universidades, e querendo ou não, a parte da prática jurídica, ela deve ser abordada da dogmática, não estou fazendo nenhum juízo de valor a respeito dos ensinamentos, só que na parte da lógica, indo para as etéticas, né? A gente tem uma desmoralização do direito, né? Vulgo, usando o termo do Kelsen, o direito livre de valor, certo? Na qual a gente tem a negação da moral e a negação da metafísica, que esse segundo ponto eu gostaria de estar... Um abraço aí para o Leandro, que entrou na Lávia, meu ex-produtor, que eu queria estar entrando com o senhor a respeito da metafísica do Kelsen, que eu estava relendo o livro e eu percebi alguns pontos que eu não tinha percebido ao decorrer da minha primeira leitura do livro, eu percebi que o Kelsen, ele faz a negação formal da metafísica, só que ao decorrer do livro ele também faz o seu reconhecimento, e diz que o direito positivo é um reconhecimento metafísico, só que não seria uma inconsistência lógica metafísica? Com certeza, com certeza. A grande questão, no que diz respeito a esse enfrentamento moderno da metafísica, é que se nega a metafísica, e quando se pensa em negar a metafísica, se pensa basicamente em negar a forma como Aristóteles concebeu, ou compreendeu, descreveu a organização da realidade, a organização do mundo, mas como o processo científico, o empreendimento científico do Aristóteles, ele foi um empreendimento racional, à luz da natureza das coisas, então quando as pessoas negam por uma ideologia, por uma filosofia, ou por um ponto de partida, muitas vezes até implícito, a metafísica aristotélica, isso vai ter a ver com a incorporação da metafísica aristotélica pelo tomismo, por Tomás de Aquino, Então existe um componente religioso ou antireligioso aí também, que daria para a gente trabalhar, mas eu acho que vai fugir um pouco do escopo, mas quando as pessoas negam isso, elas vão necessariamente cair em contradição performática em algum momento, e elas vão estabelecer uma premissa do discurso, que seria essa negação da metafísica, mas como essa negação da metafísica já é contraditória em si, no estabelecimento do próprio discurso a pessoa cai em contradição. Isso acontece com o Kelsen, mas isso acontece com o próprio cientificismo, que é a base do positivismo lógico, isso acontece com o próprio positivismo como um todo, não apenas com o positivismo jurídico. E aí só para ilustrar isso, depois eu posso inclusive trabalhar essa perspectiva no Kelsen, de forma bem específica, mas só para ilustrar isso, veja a proposta do cientificismo, que é dizer que não existe porta de entrada para o conhecimento que não seja o método científico. O método científico, isso dependendo da forma como você vai trabalhar, a nomenclatura vai mudar, mas as ideias são as mesmas. Do ponto de vista da epistemologia, isso se chama o empirismo. Não existe porta de entrada para o conhecimento que não sejam os sentidos do ser humano. Do ponto de vista da ontologia, a gente vai trabalhar com o materialismo. Não existe nada além da matéria. Existência, não existe nada além da matéria. O problema é que toda essa proposta, qualquer uma dessas propostas, da forma como você encarar elas, do ponto de vista epistemológico, quer dizer, do ponto de vista mais do que epistemológico, na verdade, da filosofia da ciência, essa proposta é suicida. Essa proposta parte de uma contradição performática, que é uma categoria aristotélica também. Os libertários conhecem muito a contradição performática ou performativa pela sua base de trabalho, por ser a base da construção da ética argumentativa hopiana, mas ela remonta a Aristóteles, na verdade. E qual é a grande contradição performática? A contradição performática é afirmar não existe nada além da matéria, não existe nada além daquilo que é apreendido pelos sentidos, não existe nada além da ciência, do método científico. Não existe conhecimento além do método científico. Aí você pergunta, sim, certo, mas foi por meio dos seus sentidos que você chegou a essa conclusão? Foi o método científico que te informou isso? Foi a matéria que te informou isso? Quer dizer, se só existe a matéria, então isso é uma consequência natural de causa e efeito de processos naturais, materiais, que estão acontecendo aí dentro da sua cabeça, na sua massa encefálica? Aí a pessoa vai ficar sem resposta. Por quê? Porque a própria premissa de que não existe nada além do conhecimento científico é estabelecida por um raciocínio que não é estritamente do método científico. A própria premissa de que não existe conhecimento além daquilo que é apreendido pelos sentidos não é apreendida pelos sentidos. A própria premissa de que o conhecimento é apenas... de que o conhecimento não passa de processos neurais no cérebro, ela não fornece confiança nenhuma para você acreditar nos neurônios, nos seus neurônios trabalhando apenas como processos naturais. Isso é o que o C.S. Lewis, por exemplo, trabalha, exatamente com essa argumentação. Aí ele está trabalhando especificamente com o naturalismo, com essa última abordagem, mas ela é válida, o esquema é válido para qualquer um dos enfrentamentos. E isso se chama de argumento da razão. Quer dizer, quando você considera a razão humana, a própria razão humana enquanto tal, ela nega as premissas do cientificismo, do positivismo lógico, do materialismo, do empirismo, e, consequentemente, o positivismo jurídico tem uma base epistemológica, contraditória, consequentemente, ele vai se apoiar em cima de uma metafísica contraditória. Falando do Kelsing, de forma bem específica, vamos ver o que o Rui está dizendo aqui, que ele está estudando o assunto também. O Michel Ville dizia que o positivismo só funciona violando os próprios princípios. É, é exatamente isso. O Kelsing, ele faz uma coisa que é muito doida, que é o seguinte, ele nega a metafísica aristotélica, ele parte desse ponto de partida, de uma negação da metafísica, ele é um fruto do seu tempo também, mas quando ele vai construir a sua construção escalonada da ordem jurídica, quando ele vai demonstrar ou descrever a construção escalonada da ordem jurídica, tudo bem, ele está ali no método descritivo, descrevendo como é que uma ordem jurídica funciona, a gente tem que entender que ele também não criou essas coisas, né? O Kelsing não foi o criador da ideia da supremacia da lei. Se alguém criou essa coisa, foi o Rousseau, né? Vamos dizer assim. A parte da religião civil, né? Isso, a religião civil, a vontade geral do povo. O professor Olavo, ele faz um breve, um ótimo ensaio no livro Jardim das Aflições a respeito disso, né? Da religião civil. Professor, só entrando que você mencionou o materialismo. Você acredita que o direito está muito submetido ao materialismo hoje em dia? Por exemplo, nós temos os direitos fundamentais de primeira dimensão, por exemplo, que são focados na parte da negatividade do direito, e nós temos os outros direitos de outras dimensões, na qual se submete ao material. Você não acha que isso seria uma submissão do direito ao materialismo? Por eles serem direitos que pressupõem prestações materiais, deixa eu pensar. É que talvez o material aqui esteja funcionando como adjetivos... O material aqui está adjetivando coisas diferentes. Eu acho que sim, mas não por isso, entendeu? O material, nas segundas dimensões, ele está adjetivando prestações materiais, quer dizer, coisas concretas que têm que ser entregues, e entregues pelo Estado. Ao passo que os direitos ditos de primeira dimensão, eles são direitos de garantia de liberdade, pelo menos aqueles direitos ditos negativos, ou as liberdades negativas. Mas eu creio que o direito está submetido ao materialismo, sim, porque ele parte da negação da metafísica, ele parte da negação do transcendente, exatamente por ele estar embutido num viés e numa tradição de pensamento positivista. Por mais que se tenha tentado quebrar essa tradição de pensamento positivista, mais recentemente, essa própria quebra também é feita de forma contraditória. Então, aí, as soluções, elas não são soluções. As soluções, elas introduzem outros tipos de problemas, e, em alguns casos, problemas até piores, ou, em alguma medida, problemas até piores. Então, eu acho que a gente podia entrar nessa questão do Kelsen e da metafísica. Isso, claro. Você quer dizer alguma coisa? Quer apresentar um pouco mais do teu insight, das suas reflexões, para depois eu complementar ou eu entro direto? Pode ser. Eu vou dar uma breve introdução aqui a respeito do que eu percebi na leitura do Doutrinho, Teoria Pura do Direito, a gente percebe uma inconsistência metafísica quando a gente, principalmente quando a gente tem uma visão mais tomista, da escolástica tomista, ou até da patrística, a respeito disso. Quem tem uma visão mais dessas áreas, consegue perceber logo na terceira linha do argumento do Kelsen, que já tem uma inconsistência muito grande, certo? Na qual ele faz uma inversão, na qual ele coloca o direito positivo como uma justificação metafísica, e o direito natural como algo revolucionário, certo? E eu confesso que eu não consegui entender muito, mas que deu um... deu um bug na minha mente quando ele fez esse tipo de afirmação, porque é um argumento que não teve, basicamente, uma conclusão, certo? O que você acha sobre isso? É, nesse tipo, na entrada da argumentação, realmente fica complicado de ver. Mas quando a gente vai depurando um pouco mais a construção do raciocínio, aí a gente consegue perceber exatamente onde está a inconsistência. Deixa eu registrar a presença de um justnaturalista tomista aqui, o Vinícius, meu aluno, meu orientando, foi meu orientando em TCC1, depois eu parei de dar aula na faculdade, ele seguiu, e também meu estagiário, o Vinícius é um cara que tem estudado também esses assuntos aí, é um parceiro de estudos aí. Mas, realmente, esse tipo de colocação, quando ela é feita assim, na superfície, ela pode não fazer muito sentido. Mas quando a gente vai procurar mais profundamente, vai cavar mais fundo, e aí a gente pode cavar fundo na construção escalonada da ordem jurídica, que é essa proposta descritiva do Kelsen, como eu estava falando, o Kelsen também, ele não concebeu o direito assim, ele concebeu apenas, ele propôs apenas que o teórico do direito se limitasse a dizer o que o direito é, e não o que o direito deve ser. Isso. Quando que a gente diz, mas assim, o justnaturalista, ele nunca diz o que o direito deve ser. O justnaturalista, ele diz o que o direito é, numa perspectiva do direito natural. Esse é o grande desafio do justnaturalista. Na perspectiva de um reconhecimento de uma ética a priori. Isso. Então ele vai procurar dizer o que o direito é, mas reconhecendo que o direito está para além dele mesmo. Tanto é que tem as outras vertentes, tem os naturalistas, nacionalistas, tem os teológicos, só que ad hoc, o objetivo é o mesmo. Isso, o objetivo é o mesmo, é compreender que o direito está para além de nós mesmos, então vai haver um aspecto transcendente. A grande sacada contemporânea, vamos dizer assim, é que o John Finnis, o teórico da nova teoria de direito natural, ele consegue, em razão da filosofia analítica, por ser um caudatário, um seguidor da tradição da filosofia analítica, ele consegue também apresentar uma tradição de direito natural, dialogando com o positivismo, consegue apresentar uma teoria de direito natural que procura dialogar com o direito positivo, mas também, entre aspas, sem precisar lançar mão dos pressupostos metafísicos. Mas isso é um parênteses aqui, não é o nosso foco. Mas aí então, o Kelsing, ele vai apenas se propor a descrever o que o direito é. Ele não procura descrever o que o direito deve ser, como o próprio nome da teoria dele diz, a teoria pura do direito, direito livre de valor. Depois do Kelsing, só para também abrir um outro parênteses aqui, depois do Kelsing, depois das inconsistências verificadas na prática pela teoria positivista, não que o positivismo tenha, isso aqui a gente precisa entender bem, as pessoas às vezes confundem isso, não que o positivismo tenha introduzido, ou que o positivismo tenha justificado ou legitimado o nazismo na Alemanha, certo? O Kelsing não foi um proponente, um defensor do nazismo. Quem foi isso foi um outro positivista da época, o Carl Schmitt. O Kelsing pensou na norma fundamental hipotética, pressuposta, e o Carl Schmitt pensava na norma fundamental como fígado. Então, assim, é uma coisa bem... Ele partiu da mesma estrutura, mas ele... E olha que loucura, ele... No Carl Schmitt, essa perspectiva da metafísica, ela fica mais evidente ainda, porque, numa perspectiva, vamos dizer assim, de justnaturalismo teológico, você vai radicar o sistema onde? Numa pessoa, em Deus. Agora, o positivismo na vertente do Carl Schmitt, ele justificava toda a ordem jurídica num sujeito, no Führer. Então, veja que loucura. Mas o Kelsing não foi o sustentáculo do positivismo, a gente até poderia controversamente atribuir isso ao Carl Schmitt, não foi o sustentáculo do nazismo, desculpa, Hitler faria o que fez na Alemanha com ou sem fundamentação de uma teoria do direito, porque ele fez na base da força, na base da ideologia, na base de realmente promover um culto ao Estado e à sua figura. Entendeu muito bem a proposta do Rousseau, por sinal. Funcionou, né? Funcionou muito bem. E funciona até hoje. E continua funcionando, na verdade. em maior e em menor medida. Só que agora a gente tem o cientificismo que legitima esse culto ao Estado. E, na verdade, se junta com o culto à ciência. E a própria ideia de que o Estado pode promover o que é científico, os valores científicos, a gente está vendo isso nessa esquizofrenia coletiva da pandemia. Essa é mais uma ideia contraditória. Porque até se você pensar numa perspectiva de autonomia das esferas, estou aqui lançando mão da epistemologia duiverdiana, caiperiana, da filosofia reformacional, não é função do Estado dizer o que é científico. O Estado... Tem como o Estado dizer o que é científico. Tanto é que ele não tem essa capacidade. Não, ele absolutamente não tem essa capacidade. aí você pode parar para pensar se faz sentido falar em universidade pública, uma série de coisas assim. Mas, assim, o Estado, enquanto tal, ele não tem como chancelar o que é científico. Porque o que é científico é definido pela comunidade científica e o próprio método científico, ele é, por natureza, o conhecimento que é produzido pelo método científico, ele é, por natureza, relativo e sujeito a mudanças. Quer dizer, então como você vai confiar nesse negócio? Entendeu? Estamos expandindo para mais, para cima, mas isso tem tudo a ver com o positivismo. Sim, claro. São as consequências, certo? Isso, o positivismo é a consequência disso tudo. Existe uma abordagem que eu gosto muito nesse aspecto, que é a abordagem do Gordon Clark. Ele tem o livro Filosofia da Ciência e Cristianismo, ou invertendo a fé cristã, ou inverte os termos, alguma coisa assim. É um livro que ele trata da filosofia da ciência e faz uma crítica à luz da tradição reformada. E o que o... o Clark vai dizer é o seguinte, olha, o conhecimento científico não é conhecimento em absoluto, a não ser que ele seja conhecimento daquilo que acontece no laboratório. Então, assim, a ciência é muito válida, nós só estamos fazendo isso aqui por causa de ciência, de tecnologia, mas ela deve ser compreendida não como uma forma ampla de descrição da realidade e inclusive de prescrição ética, porque se você construir uma ética com base na ciência, meu amigo, então a proposta do Hitler se legitima, entende? A eugenia hitleriana se legitima. Se você procurar construir uma ética com base em ciência, o darwinismo biológico vai virar darwinismo social, darwinismo cultural, entendeu? Quem trabalha isso muito bem é o Benjamin Wicker no livro Dez Livros que Estragaram o Mundo e outro cinco que não vai ser tratado. Então a linha de raciocínio é muito fácil de ver. Ideias têm consequências, como falou o Weaver, você percebe facilmente onde as coisas vão chegar. As pessoas não percebem porque elas estão com os sentidos tão embotados e tão captadas por aquilo que elas realmente fazem uma profissão de fé em cima dessas coisas. E nós chegamos ao ponto do ridículo. uma certa faculdade, eu não vou dizer nomes aqui para não comprometer, mas uma certa faculdade aqui no Paraná, outro dia fez uma aula inaugural com uma advogada eleitoral que foi advogada da campanha da Dilma. E aí você pensa, você bota um advogado de campanha de um partido envolvido em uma corrupção absurda, e quem que vai atribuir credibilidade a isso? Só pessoas que estão com os sentidos totalmente embotados pela ideologia. E aí disse, eu não assisti a palestra, mas fiquei sabendo por fontes seguras, que ela ainda falou que a justiça eleitoral tem que ser ativista. Quer dizer, se tem algo que a própria teoria do ativismo judicial diz, pelo menos na vertente mais séria, que vem lá dos Estados Unidos, a gente pode questionar se o ativismo em si tem alguma seriedade. Mas o ativismo, como é pensado lá dos Estados Unidos, diz que questões políticas são limites intransponíveis para o judiciário. O judiciário não pode ser ativista em questões políticas. A respeito dessa palestra que você falou aí, eu até fiz uma analogia, que eu acredito que nem numa perspectiva de pópulo não daria credibilidade. Não, é absurdamente contraditório, mas aí a pessoa justificou da seguinte forma, porque assim vai se promover o direito das minorias e as ações afirmativas, etc. Quer dizer, o judiciário tem que ser ativista para que o partido que eu pretendo, que é o único que vai promover os direitos das minorias, possa ser eleito. Quer dizer, então a pessoa se dá conta que democracia não existe, democrática é aquilo que eu entendo, a democracia como eu entendo, disse o candidato derrotado nas eleições, lamentamos que a democracia como nós a entendemos está sofrendo um golpe, um golpe no sentido de uma derrota, enfim, as pessoas ficam tão fora da realidade, e aí quem que bate palma para uma coisa dessas? Meia dúzia de pessoas que estão com sentido contaminados com ideologia. Contaminados por aquilo. Pessoas sensatas, entendeu? Não precisa ser um grande estudioso. Vai dizer assim, mas que isso? Da onde isso? Que credibilidade isso tem? Professor, só interrompendo aqui um pouquinho, eu queria entrar em dois pontos antes da gente finalizar. Vamos lá. Vamos ver o que o Ruiz mandou aqui? Qual do direito livre aí? Não sei se ela sabe disso desimplicar. Pois é. As implicações lógicas. Então, professor, deixa eu só justificar a questão da metafísica. O Kelsen propõe esse direito livre de valor, mas para justificar a sua construção da ordem jurídica. É que você está com o tempo meio queimado, né? Não, não, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Porque o Instagram nos derruba com uma hora, então... As minhas lives eu estou acostumado a ir até o... Passa rápido, né, cara? É, eu estou acostumado a ir até o fim lá. Mas eu estou controlando o horário aqui também. Não, fica tranquilo. O Kelsen, então, ao descrever a ordem jurídica na sua proposta da construção escalonada, norma de hierarquia inferior, retiro, fundamento de validade norma de hierarquia superior, ele vai se deparar com um problema metafísico, com uma questão metafísica... Isso que eu ia falar. É isso. Ele vai se deparar com uma questão metafísica existente, inevitável, e aí ele vai propor uma solução que só... que é... chega às raias do ridículo para o problema metafísico. Qual é a questão metafísica? Professor, aproveitar que você está justificando, só deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso, né? Claro. Quando o Kelsen coloca essa teoria da norma, de uma norma superior justificar a inferior, a gente vai cair na norma ambiental que, ao meu ver, ao ver de todas, acredito que é uma problemática metafísica, só que isso é estricto senso, uma auto-refutação da doutrina do Kelsen? Sim, sim, exatamente. Uma norma de dever ser de um ser? Ele não está a própria guilhotina de Hume, né? Esse problema dele cair na guilhotina de Hume é evidente também. Ele vai cair na guilhotina de Hume também. Ele tenta contornar o problema da guilhotina de Hume com esse recurso metafísico da norma fundamental, mas ele, esse recurso é veladamente metafísico da norma fundamental, mas ele realmente não tem como escapar da guilhotina de Hume. Isso sim, isso é verdade. Na verdade, o Hume, ele, a guilhotina de Hume propõe a separação entre direito e moral, basicamente, né? Entre direito e ética, o que também foi muito, a guilhotina de Hume é um ponto muito mal compreendido também. A gente pode fazer uma live só sobre a guilhotina de Hume depois. Exatamente. Porque aqui a gente não, mas a guilhotina de Hume é apenas um problema de lógica proposicional, a guilhotina de Hume é apenas um problema linguístico. Eu não posso dizer, por exemplo, está chovendo, devo usar um guarda-chuva. Agora, se eu disser, está chovendo, eu não quero me molhar, quer dizer, eu coloquei a teleologia, a finalidade, dentro do raciocínio, só que nós limpamos a teleologia, a finalidade, ao abandonar a metafísica aristotélica, Danze Escoto e Guilherme de Ocó foram os primeiros responsáveis por isso, mas se eu embutir a teleologia, a finalidade no raciocínio, está chovendo, eu não quero me molhar, logo devo usar um guarda-chuva, pronto, não existe nenhum problema, não caí na guilhotina de Hume. Linguisticamente, proposicionalmente. Exatamente. A razoabilidade prática, como o Ruiz está falando aí, aqui é toda uma outra vertente, toda uma outra vertente de argumentação, de raciocínio. Agora, o que acontece? Quando o Kelsen vai procurar justificar a sua teoria jurídica, justificar uma norma em outra norma, ele vai encontrar um problema que, o problema metafísico é muito simples. Além de ter um problema prático, porque em algum momento isso acaba, na Constituição a brincadeira acaba, mas o problema metafísico é o problema da impossibilidade de regresso ao infinito. Isso é um problema metafísico, e por quê? Porque aqui a gente está falando de descrição da realidade, e a descrição da realidade aqui é a seguinte, infinitos reais não existem. Existem infinitos ideais, que você pode trabalhar na teoria da matemática para compreender as coisas, você pode dividir infinito por infinito no cálculo diferencial e chegar a um número, inclusive, um número real, enfim, mas você não tem como trabalhar com infinitos reais. o direito não poderia ser um infinito real, o direito precisa acabar em algum momento, essas normas precisam acabar. Só que como o pressuposto do Kelsen é que a norma jurídica retira esse fundamento de validade de uma norma superior, se ele sempre tivesse uma norma jurídica como norma superior, o direito regressaria ao infinito, e a teoria dele seria absurdamente inconsistente. E aí o que ele faz? Ele concebe a norma fundamental como uma norma não jurídica, não escrita, pressuposta, todas aquelas categorias hipotéticas, e essa norma é simplesmente obedecer essa Constituição. Quer dizer, a teoria do Kelsen está toda pendurada em cima de nada, ela se sustenta em cima de nada. Então, o positivismo é absurdamente contraditório sobre esse sentido. O Alexandre Fernandes, meu coach quântico, quer dizer, meu consultor quântico, está afirmando exatamente o que eu falei antes, só na matemática existem infinitos, infinitos abstratos, infinitos hipotéticos. No mundo físico real é só quanto, quer dizer, não existem infinitos reais. O positivismo é um oposto do direito natural? Sim. O Arthur está perguntando se o positivismo é um oposto do direito natural? Ele é. Mas, na construção da teoria, por ele querer trabalhar com uma proposta que desde o positivismo lógico é uma proposta suicida, é uma proposta natimorta, do ponto de vista da filosofia da ciência, do ponto de vista da epistemologia, ele não vai ser coerente. E aí as pessoas que seguem uma linha positivista, eles vão cair nessas incoerências. À luz da pós-modernidade, à luz do relativismo moral da pós-modernidade, essas incoerências ficam ainda mais gritantes e mais evolutos na realidade, no conhecimento, melhor dizendo, exatamente por conta da falta de capacidade de confiar nos sentidos humanos, só que as pessoas continuam confiando no positivismo como se fosse no direito positivo, como se fosse garantir o salvaguarda de qualquer coisa. Claro que a própria epistemologia da pós-modernidade é autorrefutável. Não existem valores absolutos, não existem verdades absolutas, exceto essa que eu acabei de anunciar. Então, assim, se não existem verdades absolutas, qual é o fundamento, qual é a garantia que isso que você acabou de anunciar é uma verdade absoluta. Não, não, então vamos reformular. Não existem verdades absolutas, exceto essa. Poxa, vida, mas se você está arbitrariamente estabelecendo a conclusão, por que eu tenho que confiar em você? Mas, como... Então, quando você tem um pós-modernista positivista, você tem uma dupla contradição. E essa dupla contradição, uma contradição na outra. Pelo contrário, as contradições vão ser ainda mais gritantes. Por isso que todos esse movimento de ativismo que envolve o ativismo, seja na propositura de políticas públicas legislativas, seja na perspectiva do ativismo judiciário, por isso que esse movimento ativista é todo esquizofrênico, porque ele junta duas contradições absurdas. O máximo que a gente poderia aproveitar do relativismo da pós-modernidade seria negar o positivismo. Agora, juntar as duas coisas, negar o positivismo jurídico porque nega o positivismo lógico. Juntar as duas coisas é uma maluquice. E aí, quando você vê um pós-moderno relativista positivista, aí a coisa fica complicada mesmo. Mas desculpa, você tinha pergunta para fazer? Pessoal, mais alguma pergunta? Não, eu consegui fazer as duas perguntas em uma só, a respeito da norma fundamental, e eu não tinha de uma.